Clube do Choro This is actually my first time at one of these events. I've heard the music before but I've never actually heard it live and felt the band and being part of the atmosphere, tasting the kind of musical juices that they're sharing with everyone. It's quite an amazing experience actually. I think the musicians are second to none. Absolutely brilliant. They play with such perfection, such dedication, such power and finesse. It's as if you're being transported to somewhere in São Paulo or Rio or Bahia and you're just soaking up the vibes and feeling one with nature and feeling one with everyone. It's beautiful. It's just amazing. I feel like I'm in Brazil. It's just... In Brazil we say we have no rules. So you just... If you have an instrument you want to play, you come along, take your instrument and play and enjoy the band. Do what you know how to do. Music is one language. And if you know how to play that language, you just come and enjoy us. Have food, have drink. It's amazing. It's amazing. I'm feeling like in Brazil. an hour and what are you? Can't do it. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É um bom dia! Eu amo que é muito bom! Se você quiser dançar, você pode dançar. Se você quiser dançar, você pode dançar. Se você quiser dançar, você pode dançar! E se você quiser falar com as pessoas, é muito legal! É muito legal! É um ambiente muito bom! A cultura brasileira é muito parecida em muitos aspectos do Brasil. Nós gostamos do mundo! É incrível ver como nós mesmos juntos! Acho que a iniciativa de trazer a música brasileira para Londres e, assim, é genial! Porque eu sou uma pessoa jamaica, de uma forma jamaica, eu moro no sul de Londres, e eu nunca tive a chance de ouvir choro musica, de ser parte da cultura choro, de perto e pessoalmente. E isso me ensina muito mais sobre a diversidade de Londres, a diversidade do mundo, e eu vou aprender sobre o Brasil! Vai se alguém ler. Agora, vamos lá! E servir! É assim-o! Nossa capa! Que missionário! É ótimo, eu amo isso. Eu nunca ouviu nada disso antes. Eu nunca fui envolvido em algo tão riqueza e com tanta história. Eu li um pouco sobre a cultura, a tradição de trazer música europeia, africana, dança, e tudo isso misturando para se tornar brasileiro. É uma história incrível e uma ideia incrível. Eu amo isso. Eu nunca ouviu nada disso. Eu nunca ouviu nada disso. O que é o Clube do Chorro é que quando você está aqui, você esquece que o tempo existe. É como um vortex de felicidade. Você está jogando, divertindo, e é isso aí. Se você não come antes, come agora que você vai gostar muito. E aí